Música Não, lógico, a minha vontade é das maiores, né? Tô realizando um sonho que é estar me integrando ao grupo profissional do Flamengo. É um sonho desde criança, eu fui criado aqui dentro. Então o Zinho conversa bastante com a gente, não só o Zinho, mas toda a comissão conversa bastante com a gente, dá bastante liberdade e a gente só tem que chegar em campo e mostrar. Então eu procuro separar, desde o começo da minha carreira eu procuro separar isso. Meu pai já fez a história dele, eu tô só começando, não tenho nem 1% ainda. Tô procurando a minha história também dentro do clube, mas totalmente diferente. Eu procuro separar sempre. Ah, semelhanças no teu estilo e no dele? Não, não, meu pai era mais um atacante, eu sou um meia de ligação, eu gosto de arrumar o jogo. Chego pra fazer gol também, mas eu sou um meia de ligação mesmo. É, bem diferente também, não só no futebol, mas também fisicamente, né? Eu sou bem maior que ele, ele é até mais baixinho, tem 1,77, então acho que isso muda um pouco também. Como você mesmo falou, o Paulo Henrique Ganso hoje é meu ídolo. Então eu procuro estar vendo os jogos dele, não só ele, eu tenho vários, lógico, eu procuro tirar um pouco, alguma coisa. Só que ele é o meu principal, por ser meia, canhoto, eu procuro estar buscando sempre nos jogos dele o que ele faz de melhor pra eu poder, quem sabe um dia também, chegar onde ele chegou. Cara, a partir do momento que eu cheguei aqui, eles sempre me trataram muito bem. Não só eu, mas como todos os garotos que subiram também. Todo mundo, todo da comissão, todos os jogadores tratam a gente muito bem. Então acho que não tem por que a gente não chegar e jogar, fazer o nosso futebol, que é tranquilo. Então por isso eles sempre conversam comigo, eles sempre estão procurando me orientar, porque eles também, como você mesmo falou, eles já têm experiência nisso, né? Mas todos os jogadores também sempre falam com a gente, a gente tem que escutar, né? A gente tá começando agora, e eles que são mais vividos, mais experientes, a gente tem que escutar bastante eles. Eu tive essa noção já do gesto que ele fez pra mim, mas a partir dos 12 anos, por aí, que eu fui começando a entender isso melhor. Coisa bacana, né? Legal, legal pra caramba, tem que agradecer a ele, né? Com dois dias de vida, você já tinha entrado pra história do futebol. Tinha nem noção, né? Eu não preciso nem me falar, eu procuro sempre me esperar nele, pela pessoa humilde que ele sempre foi com todo mundo, tratando sempre com todo mundo bem. Isso que eu procuro me espelhar nele, pela pessoa que ele é. Logicamente que dentro do futebol ele me dá muito expor, pra ser bem sincero. Ele gosta de estar nos jogos, mas ele fica quietinho na dele, mas é... Eu sei que é um expor que vai valer a pena. Mas ele chegou de falar uma mexida. Ele me conta sempre, eu sou praticamente amigo dele, né? Eu converso bastante com ele. E mais no futebol ainda, porque ele já viveu isso tudo. Então aqui dentro do Flamengo ele foi criado aqui também, né? Assim como eu fui também, desde pequeno, então ele sempre tá procurando me orientar. O que eu venho fazendo no júnior pra chegar aí com personalidade, com humildade sempre, com os pés no chão que eu tô subindo. Mas eu tenho que treinar, eu tenho que trabalhar forte pra... Pra que as oportunidades apareçam, eu agarrar com os dentes. Eu sempre tenho falado que eu tava precisando de uma sequência de jogos. Eu tava um tempo sem pegar um jogo, porque teve uma época no Juvenil que eu me machuquei. Aí eu fiquei de um tempo, um mês e meio mais ou menos parado, eu fiquei... E daí eu precisava de uma sequência de jogos. Quando o professor no júnior, o Paulo Henrique, me deu essa oportunidade, no primeiro jogo eu fui pegando aquele ritmo, mas depois que eu comecei a fazer os gols, minha equipe também me ajudou bastante, tenho que agradecer muito a eles. E daí de lá eu acho que eu peguei a sequência mesmo, que eu comecei a jogar, que eu comecei a aparecer nos jogos. E daí é só seguir agora. Valeu, valeu, gente. Eu vou pegar o 14 pra ele e 15 pra o Nixon. Todo mundo deu o vídeo pro Nixon. É uma punida!